A lojinha aqui da Verde Mais. Café especial para pessoas especiais. A lojinha aqui da Verde Mais. A lojinha aqui da Verde Mais. E aí? A lojinha aqui da Verde Mais. Foi especial. Na morre, né? Na morre, né? É... Uma laranja é para aqui, né? É uva, né? Você que eu vou, eu boto aqui Pode comer? Pode comer? Pode comer? Pode comer? Pode comer? Pode sorrir A cerola aqui, né? A cerola, né? Não, mas é? É... Meu Deus... A cerola...